Olá, Crafters! Eu sou a Tiara Ney e eu vim mais uma vez falar com vocês sobre o Instagram. E agora sobre não existir mais a contagem de likes visível no aplicativo. Todo mundo já sabe que depois de uma fase de testes em alguns países, essa mudança chegou de vez no Brasil umas semanas atrás. E tem gente que ficou sem entender, tem gente que ficou feliz e teve muita empresa e donos de pequenos negócios meio desesperados, né? Pra saber o que eu acho sobre esse assunto, como que essa mudança afeta a gente e como que a gente pode fazer pra gerar engajamento mesmo sem aí as curtidas, é só você dar um like aqui embaixo nesse vídeo e me encontrar depois da vinheta. Bom, antes de mais nada, eu achei importante falar aqui que eu, particularmente, não acho que as curtidas elas devem ser o grande termômetro aí da nossa presença nas redes sociais. Eu realmente acredito que as curtidas elas ajudavam a gente a avaliar o nosso próprio trabalho, mas elas não deviam mesmo ser usadas como uma maneira da gente medir a nossa presença comparativamente, sabe? Com outros negócios. Outro ponto que eu acho que também é importante já deixar claro é que eu também não acho que o Instagram e o Facebook, que é o dono do Instagram, né? Fez isso só e somente só, assim, de forma altruísta pra diminuir a toxicidade das curtidas, diminuir as métricas de vaidade. Principalmente pra quem é influencer, né? Pessoas que vivem aí da divulgação da própria imagem. Isso é o que eles falaram. Então, eu acho importante a gente sempre lembrar que o Instagram é uma empresa sim, que visa o lucro sim, e que vai estar sempre criando maneiras e modelos de negócios que gerem ainda mais lucro, que façam com que a gente invista ainda mais neles, que a gente coloque mais dinheiro na conta deles, mais anúncios e etc e tal. Pra mim, essa mudança toda vai trazer aí, num curto prazo, uma mudança na forma como os investimentos em publicidade dentro do Instagram são feitos. Vou explicar. Existe um conceito chamado prova social. Quando você vê uma foto no Insta e vê que ela foi muito curtida, tem milhares de curtidas, que é muito comentada, tem centenas de comentários, você se sente mais à vontade, talvez até mais propenso a também ir lá e curtir e também comentar. É como pensar que se um monte de gente gostou, então aquilo serve pra mim também. Uma vez que o Instagram tira a visibilidade dessas curtidas das fotos, a gente não tá mais vendo se muitas pessoas curtiram aquele conteúdo ou não, aquela foto ou não. Isso pode tirar da gente essa vontade, essa necessidade de ir lá curtir e comentar. Isso pode fazer com que, num curto prazo, as curtidas caiam, a quantidade de curtidas por imagem realmente caiu, diminua. Do outro lado, aqui nós, os pequenos empreendedores, ou até as grandes empresas mesmo, a gente vai percebendo que as nossas curtidas estão caindo. E aí, pra recuperar, a gente vai investir em mais publicidade, em anúncios dentro do aplicativo. Vai pagar mais pro Instagram mostrar esse conteúdo pra mais pessoas. Então, aí, por mais que o Instagram use o discurso de que ele tirou as curtidas, porque isso causa uma métrica de vaidade, que é tóxico e etc e tal, eu acredito realmente que isso seja nada mais do que uma estratégia aí de negócio pra ferramenta funcionar nos moldes, nesses novos moldes que eles querem, que eles precisam pra gerar mais receita. Entretanto, porém, todavia, eu não acredito que isso seja motivo pra gente dizer Ah, então não tem mais curtida, nem preciso mais postar tanta coisa toda hora, eu nem preciso mais ficar vendo o que o mercado tá fazendo, eu vou desencarnar de vez de avaliar aí o engajamento desse meu público, do conteúdo e blá blá blá. Na verdade, eu penso que é exatamente o contrário. O fato do Instagram não mostrar mais as curtidas faz com que a gente tenha aí que colocar ainda mais esforço na qualidade desse conteúdo. Porque pra conseguir atingir aquela mesma quantidade de curtidas que a gente tinha, aquela mesma quantidade de pessoas vendo, provavelmente a gente vai ter que fazer conteúdos ainda melhores. E também existe uma tendência aí de que nasça um time de produtores de conteúdo que fiquem numa zona preguicenta, sabe? Numa zona de preguiça generalizada dessa produção de conteúdo de mais qualidade. Que, ah, já que não tá aparecendo, que ninguém tá vendo quanto o meu conteúdo é mais legal, eu nem preciso caprichar tanto aqui. E aí, no fim, isso cria uma janela de oportunidade pra gente que tá aqui produzindo conteúdo legal. Uma vez que quem produzir os melhores conteúdos vai continuar tendo os melhores engajamentos. Mesmo que isso não seja mais mostrado ali embaixo da foto. Eu, como pessoa física, Tiara, acho muito melhor que não tenha, realmente não tenha a mesma, aí a quantidade de curtidas, de likes aparecendo na foto ali embaixo. Eu me enxergo nesse mundo em que se usa a métrica da vaidade o tempo todo. Eu vejo que tem gente se matando por conta de bullying virtual, por causa de coisas que acontecem aí nas redes sociais, na internet, de uma maneira geral. E eu entendo que, sim, a responsabilidade é das empresas de mídia que precisam, sim, criar esse tipo de mecanismo pra que isso diminua, pra que essa doença toda virtual mundial diminua, pra que esses números não sejam essenciais na vida das pessoas. Então, eu, Tiara, realmente adorei a mudança. Mas, como empresa, eu entendo que fica, sim, uma dificuldade, principalmente, pra fazer avaliações, pra comparar aí o nosso negócio com o mercado, de uma maneira geral, com o negócio dos outros, e comparar o quanto de engajamento a gente tá gerando com o conteúdo que a gente faz. A gente acaba trabalhando mais, sei lá, no escuro, né? Sem ver o outro. Mas eu também acredito que tá tudo bem trabalhar no escuro, que a gente vai encontrar aí novas formas de produzir conteúdos cada vez mais interessantes e atrair esse público que tem interesse no que a gente faz simplesmente pelo que a gente faz mesmo. E não porque é o mais curtido ou o mais falado. O desafio agora é alcançar cada vez mais pessoas que consomem o nosso conteúdo porque a gente cria, porque é a gente que cria, porque é a gente que produz algo que faz realmente diferença na vida daquela pessoa. Bom, essa é a minha opinião sobre as mudanças que aconteceram no Instagram recentemente e eu realmente acho que na hora que coloca na balança a gente tem mais benefícios, sim. A gente tem simplesmente que lidar com as mudanças aí das ferramentas que existem no mercado. Ah, inclusive, isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, né? Eu sempre falo pra gente, jamais, em tempo algum, de forma alguma, basear todo o nosso modelo de negócio nas redes sociais. Isso porque a gente não é o dono das páginas nas redes sociais, né? A gente não é o dono da nossa página no Instagram. O dono da rede social, ele tem livre poder pra vir na nossa rede e mudar a regra do jogo a hora que ele quiser. E se a gente baseou todo o nosso negócio nas redes sociais, a gente fica sempre aí passível de perder tudo de uma hora pra outra. Na hora que o dono dessa mídia, desse aplicativo, dessa rede ou o que for, resolve mudar as regras. Então, tem sim que manter uma lista de e-mail com os contatos das pessoas que são seus clientes e que gostam do que você faz. Tem sim que ter um site, tem sim que ter uma maneira de você se comunicar com esse público, com esse cliente, com esse possível cliente, que seja totalmente sua e não dependa de nenhuma plataforma de rede social. Agora, eu quero que você me conta aqui embaixo também, nos comentários, o que você aí do outro lado achou dessa mudança. Como que você achou que ela impactou diretamente aí no seu negócio e que novas abordagens ou técnicas ou o que você tá pensando aí em fazer de novo, de diferente pra continuar atingindo o seu cliente depois dessa mudança. Vamos conversar? Me conta aí a sua opinião que eu vou adorar ler todos os comentários e responder tudo. Eu venho aqui, pode demorar um pouquinho, mas eu venho aqui e respondo tudo. Aproveita também, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e já ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho